Olá, meu amigo Baretta, uma ótima quinta-feira para você, meu querido, toda a sua produção e todos os telespectadores. Bom, eu quero pedir ao senhor, a senhora, encarecidamente, aos que desejam, é óbvio, que prepare, por favor, o seu copo com água. Inclusive, aqueles que quiserem incluir o seu nome, o nome do seu ente querido. Eu sei que há muitas pessoas agora, nesta tarde de quinta-feira, que diz assim, Bispo, eu preciso muito, mas necessito muito mesmo de um milagre. Só Deus pode me socorrer. É a Ele que iremos clamar e invocá-lo daqui a pouquinho. Prepare seu copo com água e aparece agora no seu televisor o número do WhatsApp para aqueles que desejam enviar mensagens, incluindo nomes de familiares e entes queridos. É o 981-5341-19. Já, já, o momento da oração. Bom, amanhã é sexta-feira e é sexta-feira 13. Muitos, quando ouvem falar em sexta-feira 13, já balança. E é verdade? É verdade. Por quê? Porque sexta-feira 13 é uma sexta-feira carregada mesmo. É verdade. E nós estaremos, nesta sexta-feira 13, inclusive eu estou convidando, vou convidar agora a senhora, o senhor, a trazer uma peça de roupa antiga. Porque muitas são as pessoas que carregam um problema antigo no casamento com o filho, um problema antigo de saúde. A depressão, a insônia, tem sido um problema antigo. Essa dívida impagável, esse desemprego, esse marasmo que há no seu casamento, esse esfriamento. Eu sei que tem muitas pessoas que estão enfrentando um problema antigo. E se ele é antigo, caracteriza o mal. Por que o mal? Porque se não fosse o mal, com o tempo, esse problema teria sido dissolvido. Não é verdade? Se fosse uma fase ruim, com o tempo, essa fase teria passado. Então, pega essa peça de roupa do seu filho, sua mesma, do seu marido, do seu familiar, porque nós estaremos em número de 13. 13 pastores, especialistas em desmanche. Será uma sexta-feira que ficará marcada a sua vitória e os seus caminhos irão se abrir. Acompanhe só esses testemunhos e eu volto já realizando a oração em favor de todos vocês. Pela minha mãe em relação na família, que existia muitas contendas, destruição no nosso lar. Ela bebia também, fumava, tinha enfermidades. Então, eu comecei a lutar por ela, para que Deus viesse transformando a vida dela, transformando a vida da família em si. E eu trazia peças de roupas dela, apresentava aqui no ritual de sexta-feira. E Deus foi transformando, foi mudando a vida dela. E hoje ela está aqui, buscando, está bem, com saúde, transformada, liberta dos vícios. Teve uma mudança muito grande, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, eu não bebo mais, eu não fumo, eu não sou mais doente. E eu hoje busquei por a minha filha também, trouxe uma peça de roupa, que ela era viciada, fumava. Eu via minha filha sair de casa, né? E eu não sabia se ela chegava viva ou chegava morta. Com isso, eu sofria muito. E eu comecei a lutar com ela, né? Trazendo as peças de roupa. Ela pediu pra estar vindo junto com a gente. E isso foi uma alegria muito grande pra nós, né? Pra minha mãe e pra mim, por ela hoje estar liberta e transformada. Comi uma peça de roupa minha, do varal. E a minha vida começou a ficar difícil. Porque eu não dormia de noite. Fiquei, assim, perturbada. Não conseguia dormir. Eu tinha insônia, eu tinha pesadelo. E dentro da minha casa, as coisas ficaram muito difíceis. Meu marido se voltou contra mim, tá? E aí foi quando eu comecei a vir na sexta-feira, né? E comecei a trazer as peças de roupa, as peças de roupa minha, dele também. Comecei a trazer as peças de roupa deles. Eles começaram a usar essas peças de roupa. E eu vi logo em seguida a transformação deles, né? Do meu filho, ele que era rebelde, né? Começou já a mudar, começou a ser um filho, um filho bom, um filho obediente. Meu marido também. Meu marido vivia, virava a noite na rua. E depois disso, aí eu vi que a transformação deles, depois dessa peça de roupa que eu comecei a trazer de sexta-feira. Então, muito forte. Hoje eu tenho uma família transformada, uns filhos transformados, um marido também. Hoje eu sou liberta a eles. Então, hoje eu posso falar que eu tenho pais. A oração é o elo que nos une a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Nós invocamos o teu santo e glorioso nome, porque sabemos que o Senhor é o Deus que nos garante ao dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E muitas são as pessoas, meu Deus, que nesse exato momento, elas estão participando desta oração, e elas se encontram assim, cansadas, oprimidas, carregando um fardo pesado. Elas não suportam mais ver que o seu lar tem se tornado um ringue, um palco, um campo de batalha. Então, vem agora, meu Senhor, com a tua luz, com o teu perfume, envolver o seio desta família e transformar, meu Deus, as brigas, os conflitos, a discórdia, o ódio, em paz, amor, respeito, união, alegria. Restaura esse casamento. Atenda agora a oração dessa senhora, meu Deus, que não suporta mais viver na condição de uma viúva de marido vivo. Esta senhora, meu Deus, que não suporta mais ser traída, ser rejeitada. Esta mãe que clama em favor do filho, que tem trilhado os caminhos tortuosos da vida. Esse chefe de família, que se encontra desempregado, endividado, que não suporta mais tamanha humilhação, em viver no opróbrio, na vergonha. Então, abra, meu Deus, abra as portas. Dê a vitória ao teu povo. Dê a vitória a esta criatura que está acamada no leito de dor. Envolva, que ela seja envolvida agora com o teu poder. E que esse poder venha envolvê-la nos ossos, na carne, no sangue. E eu determino agora, em nome do Senhor Jesus, seja curado. Seja livre desta doença. Seja livre agora da doença da alma, a tristeza, a depressão, a insônia, a síndrome do pânico, o desejo de suicídio, os medos, as dúvidas, os conflitos, seja livre agora, de todo o peso, todo o conflito, todo o pecado, toda a dor, toda a maldição. E consagra agora, meu Senhor, este copo com água. Que no momento que esta criatura beber desta água, que ela seja envolvida, tocada, revestida pelo teu poder, para a glória do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, receba agora, bebamos e receba a força para viver e vencer. Minha amiga, meu amigo, se prepare, porque amanhã, sexta-feira, 13, nós estaremos em número de 13. 13 pastores, 13 homens de Deus, especialista em desmanche. Esse mal antigo, esse mal que já vem se perpetuando há anos, há décadas, na sua casa, no seu casamento, no seu filho, na sua vida, acaba amanhã. Nessa sexta-feira, 13, o dia inteiro, e especialmente às 19 horas, sete da noite. O endereço aparece aí no rodapé do seu vídeo, Rua Santa Catarina, 136, no bairro Siqueira Campos. Uma ótima tarde de quinta-feira para você, meu amigo Barreta, toda a sua equipe, e todos os telespectadores. Com licença. O que é o que é o que é o que é o que é?